Simplesmente, Corinthians é anunciado... É campeão! 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 Alegria! 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 Obrigado. A gente entra, vamos fazer a pausa do clube, né? É campeão! É campeão! É campeão! Se voou! Vem, vem, vem! Faz a selfie! Vem, vem, vem! Põe o Gabriel aqui dentro! Põe aí embaixo aí! Alguém segura! Tá cumpriu? Tranquilo! Deixa o Alec tá na frente aí! Tem que jogar a ponta! Vai lá, vai lá! Sério? Sério? Sério! Sério? Sério! 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 Errou! Vamos, Boricias! Tchau! 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 Tchau!